Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, porque você está a maior comunidade gamer unida em prol de promoções do Brasil, nós somos os patrulheiros do preço baixo a gente acompanha os preços de todas as lojas do Brasil, até mesmo fora do Brasil te convido a participar dessa galera bacana, o link do Discord na descrição e do WhatsApp do canal bom, o que acontece? WhatsApp e Discord é onde pinta as primeiras promoções então é importante que você também acompanhe através lá eu sou o Giga, de vez em quando eu faço alguns vídeos falando o meu humilde palpite sobre as promoções sobre o que compensa, o que não compensa, o pessoal de vez em quando confia um pouquinho às vezes no humilde conhecimento que eu tenho bom, estamos aqui na Terabyte, com essa plaquinha da PowerColor RX 5500 XT de 4 GB tem um overclockzinho, o OC está aqui, tímido mas tem R$1379 no cartão ou R$1199 à vista olha que beleza, está caindo o preço e essa aqui é do Alphan só que eu vou ser sincero, observa essa placa bem eu não gosto muito dessa estrutura, ela é bem fraca, bem simples, está vendo? nada contra a PowerColor, não estou detonando aqui a empresa e muito menos a loja mas aqui a gente observa que é uma estrutura de placa muito simples esquisita assim, bem fraquinha assim, não é aquele acabamento feeling né cara assim, por esse preço ainda não está legal a gente sonha que pode pintar, estou falando que pode, presta atenção eu não sou o dono da Terabyte, da Kabum, da Pichal não, eu sou apenas um youtuber estou te falando que eu acompanho o mercado pode acontecer excelentes promoções na Black Friday e essa placa chegar a mil reais é difícil? é pegar? mas difícil ainda, por quê? porque se aparecer por mil, todo mundo vai querer pegar ao mesmo tempo então muita gente não vai conseguir pegar esse preço é apenas ok porém, eu não recomendo comprar porque esse modelo eu não acho que é legal você vai conseguir na Black Friday, até mesmo no Natal por mil e duzentos, mil e cento e cinquenta uma placa com uma estrutura melhor do que essa essa é a minha opinião, tá? você consegue às vezes pegar umas gigabyte às vezes umas rock com até black plate metal por esse preço então não faz sentido então na minha opinião, por esse modelo ser um modelo eu acho meio limitado eu não recomendo você pegar não, beleza? outra plaquinha GTX E650 Super com overclock, tá? OC, da ASUS, esse modelo Blauer de uma fã assim, a 1660 Super, os inscritos me falaram que esquenta bastante essa aqui como é a 1650, esquenta menos porque ela consome menos do que a 1660 eu acho que tá de boa, né? a ASUS é uma marca bem confiável, bem interessante e assim, 1493 no cartão, 1300 à vista eu acho que não tá legal essa placa, ela tem um desempenho muito próximo do SQ500 XT de 4GB elas ficam ali lado a lado pois é, seu Giga, qual que é melhor? qual que é melhor, bichão? assim, eu já fiz um React aí um mês, dois meses atrás comparando as duas placas eu até vejo se eu faço um atual a SQ500 tava evoluindo muito bem porém, em jogos competitivos a 1650 ainda ganha na SQ500 então assim, se você joga PUBG, GTA e Fortnite vai nessa placa ah, eu jogo Shadow of the Tomb Raider, Guia 5 jogo com foco na campanha a SQ500 pode ser uma placa mais interessante mas saiba que a diferença das duas é 2, 4 FPS não é muito grande não agora, em Fortnite essa placa ganha por 8 quadros que eu já acho uma coisa mais relevante PUBG também ela vai ganhar GTA ela ganha em torno de 6, 8 FPS então assim, pra jogos competitivos a 1650 Super ela é melhor e ela tem inclusive o NVENC da NVIDIA que é a tecnologia da NVIDIA que você não perde performance quando você faz live streaming então pra youtuber o cara que vai streamar essa placa aí, ela é melhor que a SQ500 não que a SQ500 não dê conta ela dá só que ela tem uma perda de performance não é tão grande, mas tem então pro cara competitivo essa placa é mais interessante, beleza? e assim, o pressão o pressão não tá legal a gente sabe que essa placa ela já apareceu por 1.200 aí há um mês atrás entendeu? esse preço não tá legal eu acho que na Black Friday ela deve aparecer até por 1.100 reais não vai ser fácil pegar por 1.100 na Black mas é possível pegar esse canal tem o intuito de te ajudar a conseguir isso então por isso, entre no Discord fique atento ao Discord ao WhatsApp pra ver se você consegue pegar alguma coisa com preço bom nessa Black porque a Black vai ser 100, 200 reais no máximo de desconto não espere uma Black maravilhosa porque não vai ter Black vai ser 100zão aí, cara tipo assim eu acho que por 1.200 na Black você vai conseguir uma 1650 super melhorzinha tipo um modelo da Galaxy, por exemplo um modelo aí mais diferenciado eu esperaria eu acho que já não é um preço pra eu te indicar a comprar agora essa é a minha opinião bom, uma plaquinha aqui que eu resolvi trazer pra você que eu achei interessante também essa placa de vídeo aqui das ROC RX 5700 XT com overclock 2.800 você ativando o cupom dos parceiros da Kabum você vai ter 140 e poucos reais de desconto então ela vai cair aí, cara na faixa aí de 2.700 eu acho caro ainda então eu acho que você deve esperar um pouco mais e 5700 XT deve aparecer na Black Friday na casa aí dos 2.300 a 2.600 vai depender do modelo vai depender da promo mas uma média de 2.600 2.500 na Black Friday então 5700 XT 2.500 é possível você pegar na Black Friday eu esperaria tá bom bom, um outro produto aqui essa placa mãe da Biostar Rance B350 G3 que saudade dessa placa cara essa placa aqui antes da crise cara ela bombava na terabyte ela tem um LED aqui bonito tá vendo essa placa é bonita cara tem um LEDzinho aqui Rance tipo assim a estrutura dela é muito boa tem dois PC Express tá vendo só que é uma B350 qual que é o problema disso você tá limitado até a geração o Ryzen 3000 então ela vai funcionar Ryzen 1000 2000 3000 não vai funcionar a PU 4000 nem Ryzen 5000 o que que acontece 499 é vista 574 no cartão a gente teve aí a Kabum fazendo promoção final de semana passado se eu não me engano de placa mãe ou uma semana atrás um negócio assim que ela tava vendendo uma B450 que com cupom tava saindo por 540 reais e B450 você já tem suporte a geração Ryzen 5000 em janeiro então assim eu acho cara que não vale muito a pena não tá mas saiba que também o preço não é ruim a diferença dessa grosso modo da A320 que essa placa faz overclock e A320 não faz é mais ou menos isso a diferença tem outras diferenças mas isso é o grosso a grosso modo e também é uma placa que não é ruim de tudo só você fica travado na geração 3000 mas assim você coloca pra rodar nela o 2700 comum sem ser o X ela roda 3700X até o 3800X ela roda de boa beleza? um outro produto aqui esse monitor da Ace que tá acabando são apenas 3 unidades Full HD 1080p com IPS o que significa IPS? IPS é uma tecnologia que a construção da imagem é na horizontal não é na vertical e com isso a gente tem um ganho de qualidade de imagem ele é 1ms mas ele não chega a ser gamer tanto é que não tá nem citando que ele é gamer por quê? porque ele é um monitor 75hz ele não é acima de 75hz mas tem um tempo de resposta legal eu acho caro por 1.014 reais por quê? porque de vez em quando aparece monitor por 1.100 reais 144hz 165hz a giga mas tem um IPS então pra quem vai jogar foco jogos com foco na campanha na história e tem uma qualidade imagem melhor sim mas é aquele negócio vale a pena porque na faixa de 600hz 700 reais você pega um monitor que for HD decente eu tenho um aqui na loja entendeu? então você tem que pensar por esse lado também porra eu vou pagar 300hz 400 reais a mais só por conta do IPS vale a pena porque na faixa de 1.200 aparece aquele monitor do Ozone que tem HDR que aí vai ser superior ao IPS o HDR porra é uma tecnologia fantástica se esse monitor ele tivesse HDR aí é uma coisa que eu já pensaria pra te indicar entendeu? essa é a minha opinião bom, cadeira gamer a cadeira gamer a gente tem essa aqui XT Race Reclinável por 664hz um bom preço com relação a pandemia ou 700 reais em 10x é vendido e entregue pela Magazine Luiza até que é uma coisa se pensar agora eu não conheço essa marca eu não conheço o produto então eu vou saber te falar se realmente tem uma qualidade boa ou não então eu vou pedir pra vocês darem uma estudada sobre o modelo tá vendo? parece que o produto tem garantia de 6 meses é é é um produto ok vamos dizer assim não é um produto também por 600 reais cadeira hoje 600 reais já é uma cadeira de entrada complicado viu pessoal e observa muito o tamanho da cadeira pra as vezes não ser tão assim baixa pra você essa aqui tem 67 cm de largura 117 aberto fechado profundidade 64 é 110 kg que ela suporta é um produto ok deve ser um produto próximo do que a gente já encontra no mercado é isso aí espero que você tenha gostado deixe seu like pra ajudar se inscreva no Guia pior que tá não fica tamo junto até a próxima fui